Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB e eu vou apresentar pra vocês aí o aplicativo Revolute. Eu não vou falar do aplicativo, vou falar do airdrop deles, que ele tá pagando pra vocês aí em criptomoeda R$ 95,00. E mano, é de graça, você só tem que baixar o aplicativo, tá? E completar o KYC. O que é o KYC? É o envio da sua foto de rosto, é o envio do seu documento frente e verso e o seu comprovante de endereço. O resto é de graça, mano. Você só vai ter esse trabalho. Passou pelo KYC, eu fiz um negócio pra vocês aqui, ó. Eu fiz um post, deixa eu atualizar aqui, pegar ele aqui fora e dar uma olhada no post. Primeira coisa que vai ter que fazer, passou no KYC, o aplicativo te aprovou, te entende como ser humano. Mano, mano, que legal. Agora você vai ganhar os R$ 95,00. E como você vai fazer isso? Você vai dar uma olhada aqui. Você tem até o dia 22 do 8 pra tá completando esse KYC, R$ 95,00. E você vai dar sequência a esse quiz deles aqui, ó. Ele vai fazer algumas perguntas pra vocês. Eu ainda tô no processo de aprovação do KYC, mas o aplicativo é o mesmo, tá? Demora 24 horas, 48 horas. Pode ser por causa da demanda. Já tem muitos canais divulgando o aplicativo aí que tem um atraso no KYC. Mas só aqui você tem as perguntas e respostas, beleza? Mentira, tem nos outros canais também. O que é dinheiro fiduciário? É o seu real, é o dólar e não são criptomoedas, basicamente, tá? Então é dinheiro emitido pelo governo. Qual a principal diferença entre fiduciário e criptomoedas? As criptomoedas são descentralizadas. Enquanto o dinheiro fiduciário, tem um ódio de falar essa palavra, é controlado por uma autoridade central. Algumas moedas já são controladas por alguma autoridade central, beleza? Quem valida as transações na blockchain? Utilizadores especiais chamados mineradores ou validadores. Os famosos masternudes, tá? Por que é tão importante criptomoedas para as suas moedas? Criptografia para as suas moedas. Elimina a necessidade de autoridade central, previne gastos duplicados e acrescenta segurança. Sim e não, mas essa é a resposta do Luiz. O que são chaves públicas e chave privada? Aqui o Rodrigo é especialista nisso. Já fiz alguns scripts para vocês que demonstram que é muito simples quebrar isso daí. É só ter um computador bom. Eu não tenho computador bom, então se eu quisesse quebrar uma privada, eu tinha que demorar uns dois anos para quebrar uma. Então, ó, o que são chaves públicas e privadas? Chave pública é aquele terno lá, seu 0x, alguma coisa, tá? Chave pública é como se fosse o número de conta e chave privada é aquela frase, aquele texto, aqueles caracteres gigantes, 64 caracteres aí que você não pode passar para ninguém, mano. É a sua única segurança, tá? Chave privada é a sua palavra passe, não é palavra passe. A resposta do aplicativo está errada, mas acho que é para que todos possam participar, né? Então, beleza. Qual dessas afirmações sobre chaves públicas e privadas estão corretas? É impossível saber a chave privada de uma pessoa apenas pela análise da chave pública. Assim, é uma verdade até alguém quebrar a criptografia do SHA-256, SHA-256, tá? O que é o blockchain? É um banco de dados descentralizados. Ok, passa essa aqui. Quem pode visualizar a sua blockchain? Qualquer pessoa com o computador e acesso à internet. Isso aqui não é nenhum risco, tá? Isso aqui é um link histórico de transações, beleza? O que torna a blockchain diferente de bancos de dados comum? Não pode ser controlada por uma parte centralizada e pode ser visualizada por qualquer pessoa. Isso aqui é a resposta, mas é mentira, tá? Qualquer proteções regulamentadas têm as criptomoedas. Qualquer proteções regulamentadas têm as criptomoedas. Qualquer não, mano. É que eu não estou enxergando que proteções regulamentadas têm as criptomoedas. Nenhuma. As criptomoedas não são regulamentadas na maioria dos países. Então, não é nenhuma, mano. A própria resposta já prejudica tudo. Quando pode perder caso compre criptomoedas? Quando seu investimento pode ir até zero? É lógico, né? Você compra uma moeda valendo 10 reais aí, você quer deixar em stake de 300% e de repente de um dia para o outro ela vale zero centavo. Você perdeu seu investimento. Mas isso aí é o famoso investimento de risco. Quando é que não é adequado comprar criptomoedas? Quando está em dívida ou quando não pode perder dinheiro que investiu? Isso aqui é óbvio, mano. Não invista o dinheiro que você não possa ter, tá? Quais eram algumas das limitações dos primeiros blockchains como o da Bitcoin? Transações lentas, taxas elevadas, incapacidade de comunicar com outras blockchains. Isso é uma verdade porque acabou de surgir uma blockchain. Sei lá, vai. 100 mil pessoas têm. Demora muito. Quando tiver um milhão de pessoas que têm, tem assim que eu falo. É um masternude, é um controlador de um dos pontos da teia de aranha da blockchain. O processo se torna mais rápido porque isso aí é espelhamento de transações, beleza? O que é o Web 3.0? Nossa famosa Metal Mask aí para quem não entende muito a fundo. Uma nova web conhecida como base de tecnologias descentralizadas e utilizadores, onde os utilizadores conseguem exercer um maior controle sobre as suas informações. É mentira. É só o interpretador de private key para que você possa ter acesso às suas moedas que estão pela public key, beleza? É mentira isso aí, mas essa é a resposta certa, tá? Como é que a Polkadot aborda alguma das limitações dos primeiros blockchains? Permite que vários blockchains comuniquem-se entre si e processem transações ao mesmo tipo. Isso aqui é masternude, né? O cara investe em masternude, então ele tem um rendimento maior. Tá acabando? Mano, tem muita pergunta. Será que eu fico até o final? O que é um Relay Chain? Um blockchain que liga outros blockchains que lhe permite comunicar. São as camadas, né mano? As camadas, Ethereum, aí entra as camadas, BNB, Apos, entra a Polka, entra qualquer camada. 0x é uma camada, é um Relay. Um blockchain que liga outros blockchains e lhe permite comunicar. Não, tô louco. É os pontos de masternude. É simplesmente os pontos de masternude, mas confia nas respostas que já estão todas preenchidas, tá? O que é um Parachain? Um blockchain que se conecta a Relay e opera paralelamente em outras Parachains. Ficou redundante essa resposta, mas beleza. Que problemas resolvem para a Chains e Relays de Chains? A inacapacidade dos blockchains em se comunificarem entre si. Então, tá aqui algumas das respostas. Eu acredito que eu não preciso ler tudo, tá? Eu vou deixar esse link na descrição. Copiei aqui de um canal com corrente forte, tá? Já tá aqui copiado. Eu simplesmente fiz esse logo aqui. Acho que foi o meu primeiro trabalho de cor laranjada bonito. Se você gostou dessa dica, se inscreve. Aproveita que você tem só até o dia 22 do 8 pra estar fazendo, tá? Tem que passar no KYC e responder essas perguntas. Os links vão estar na descrição. Por favor, se inscrevam. Se você ainda não tem o Revolut, ir através do meu link pra dar aquela fochinha pra mim. E se você já tem, não tem problema. O link dessa postagem também vai estar na descrição do vídeo pra que você possa estar respondendo esse quiz. Aquele abraço e fui. Valeu! E aí